Apesar de você ter oito anos de mercado, eu faço uma pergunta para todos os leiloeiros, né? Explique o que houve no sentido evolutivo nos últimos dez anos do mercado de leilão. Apesar de você ter começado há oito anos atrás, você já namorava a área há algum tempo. Já conhecia, já tinha um conhecimento de lá, cavucar, verificar, estudar, porque isso é natural do leiloeiro, ele tem que ter uma tendência para isso. Então ele acaba estudando, eu digo até por mim, apesar de não ser leiloeiro, ser especializado na área, mas você acaba garimpando, vamos colocar assim, né? O que você achou de diferente, apesar do fato de você ser mulher já é uma coisa diferente, tirando isso, o que você achou de evolutivo, de diferente, o que aconteceu no mercado de leilão? Explica lá para o nosso amigo internauta. É um mercado que está crescendo muito, é um mercado que vem evoluindo muito. Acho que ainda é pouco explorado, tá? Nós tivemos aí outras conversas, tive a oportunidade de conversar com você, outras coisas, e aí é um mercado realmente que é pouco explorado, é um mercado que cresceu muito nesses últimos dez anos, muitas empresas cresceram muito e abriram nesses dez anos, empresas que promovem leilões e organizam leilões. Mas é um mercado ainda pouco explorado. Eu vislumbro aí um futuro muito positivo, muito produtivo para o leilão nos próximos anos. Acho que evoluiu demais nessa última década, principalmente quanto à questão das informações também. Você está sendo um pioneiro com essa questão do programa do leilão na TV. E outras pessoas foram pioneiras com outros tipos de informação a respeito do leilão no mercado. Isso eu acho que ampliou muito. Hoje, é uma parcela pequena ainda da população, mas muitos compradores já conhecem um pouco do mecanismo do leilão. Essa informação está sendo levada. Hoje, cadernos e mais cadernos de divulgação de leilão existem nos grandes jornais de circulação nacional. Uma coisa que dez anos atrás era muito mais restrito. Hoje, os cadernos são enormes. Você olha, tem propaganda de todos os leiloeiros, de leilões dos mais diversos tipos de mercadoria. Então, eu acho que é isso. As empresas leiloeiras cresceram muito. Estão nascendo empresas novas. Nasceram empresas novas que se consagraram no mercado. E eu acho que, na última década, realmente, um estrondo quanto à informação e realização de leilões. Muitas empresas fazendo e eu vislumbrei um futuro muito bom para esse mercado. É um mercado que cresce sempre e é um mercado muito pouco explorado ainda, que tem muita coisa para se fazer nesse mercado. O leilão, ele abriu várias frentes, num curto espaço de tempo. Pelo menos, o que eu observei e você concordou comigo na sua observação agora. Então, ou seja, a inovação, que faz parte da Líder Leilões, que eu observei isso, ela vai ser obrigatória daqui para frente. Ou você atualiza ou você fica para trás. É no mercado. Estamos falando aí de leilão online, estamos falando aí de várias ferramentas. De tecnologia. Então, para você que não conhece, que não tem a mínima ideia do que a gente está falando aqui, que não é tão complicado assim, inclusive a leiloeira de imediato, junto com o Enio, abre as portas da empresa para você tirar qualquer dúvida. Você pode mandar um e-mail para a gente também, através do formulário, perguntando. Mas o link direto com a leiloeira, o questionamento para ela, eu quero participar, como funciona. Para você ver que não existe segredo. Eu falo isso, falei em todos os programas, vou falar com a Tatiana aqui, a Tatiana com certeza vai concordar comigo. Concordo, claro. A casa do leiloeiro está aberta. Se ela não puder atender por algum motivo, ela vai ter as pessoas lá para atender. Vou fazer questão de atender. Então, vai ter ela para atender, para explicar. Você tem um imóvel, não sabe o que fazer. Você quer liquidez. Leilão com preço de mercado não existe. Isso é óbvio. Óbvio. Você quer liquidez, passa lá, conversa, toma um café. Eles vão te oferecer um café. O comitente que tiver interesse. E o arrematante também. Quer dizer, é dos dois lados. Está aberto lá para conversar, para vocês tirarem as suas dúvidas. Pertinentes e impertinentes. Vamos lá. Outra pergunta que eu gosto de fazer muito, já virou prática do programa. Conte-nos algo surpreendente ou engraçado que ocorreu em um dos seus leões. Mas isso é muito legal, porque acontece cada tipo de coisa extraordinária. Então, conte alguma coisa que houve de engraçado ou surpreendente. Na verdade, as coisas engraçadas que acabam acontecendo no leilão são sempre relacionadas a mim, né? Porque eu tenho quase 1,80m e assim, sou um pouquinho desastrada, sabe? E aí, uma situação engraçada que aconteceu, e acontece sempre comigo, todo mundo dá risada. Eu acabo virando a piada da vez, a risada da vez. Eu sempre fazia leilões com um banquinho, sentada, apoiada no banquinho no púlpito e sentada no banquinho. E foram, assim, dois, três anos. E eu já tinha um hábito de, a hora que eu fazia ali as condições de venda, eu sentar nesse banquinho. E, finalmente, um dia, o pessoal que trabalha comigo não colocou no banquinho. E aí, eu caí, né? Fui sentado no banquinho mesmo, mas o banquinho não estava lá. O leoneiro desapareceu atrás do púlpito. Ele desapareceu atrás do púlpito, é isso mesmo. É sensacional. E aí, as pessoas estão, viram a piada da vida? Eu vou bater o martelo, e tem outras situações engraçadas. Vou bater o martelo, quem está assistindo aí, nossos compradores sempre acompanham ali, dele e nós, eu quebro os martelos. Os martelos são de madeira, vem a empolgação, aí vai, aí quebra. E aí, numa dessas situações que o martelo quebrou, a haste de cima do martelo, na hora que ele quebra, ele despatifa, ele vai para algum lugar. Num dia desses, caiu, o pessoal da comissão de leilão estava na frente, o dono do pátio estava lá também, mas caiu direto na cabeça do rapaz, sabe? Então, é sempre o desastre, as coisas desastrosas que acontecem no leão, eu estou envolvido. Eu caio do banco, eu quebro o martelo. É isso que fascina, porque nós temos várias frentes aí, nós temos a do comprador, que você já vê cada coisa, do comprador que se enrola, o leiloeiro também acontece, mas é muito legal, é como se fosse um teatro, o leilão, é um evento, é um evento, você vai num evento que você está sujeito, além de ter a briga dos lotes, você está sujeito a ver de tudo, então é isso que fascina no leilão, não é verdade? É isso que fascina. Você vai ter um palco pronto, tem um monte de gente assistindo, tem um monte de gente brigando, então alguma coisa sempre acontece. Tem gente que quer cartelas de bingo também, bastante gente. É, o Fidal não falou isso. É, todo mundo não está passando ali pela frente, escuta o barulho, está no microfone, são valores, você está falando em reais, a pessoa fala, é bingo, vou entrar, cadê a cartela? É, é muito legal, é muito legal, mas é bacana, é bacana, é isso que faz que a gente tenha fascinação, a gente fala o bichinho do leilão picou e aí acabou. E não adianta, não tem volta, não tem mesmo.